Um, dois, um, dois, três e... Antes de vir me procurar Pra não sofrer, pra não chorar, chorar Ainda bem que o meu amor já percebeu Que o culpado não fui eu Ex-namorado é mesmo assim Você já quer voltar pra mim Ai, 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 mas como sou honesto Confesso que no fundo eu bambiei Ai, 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 tem amor no fogo Mas com medo de queimar eu recuei Ai, 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 eu vou deixar você na vontade Ai, 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 mas como sou honesto Confesso que no fundo eu bambiei Ai, 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 tem amor no fogo Mas com medo de queimar eu recuei Ai, 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 eu vou deixar você na vontade Não adianta voltar com esse papo de amar Cheia de amor pra dar Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não adianta voltar com esse papo de amar Ai, 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 e mesmo assim Eu vou deixar você na vontade Não adianta voltar com esse papo de amar Cheia de amor pra dar, não dá, não dá Não adianta voltar com esse papo de amar Cheia de amor pra dar, não dá, não dá Não adianta voltar com esse papo de amar Cheia de amor pra dar, não dá, não dá Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não, ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso?